Agora vamos a Toledo conhecer uma pessoa muito especial que, como ela mesmo admite, trocou as mãos pelos pés e consegue levar a vida numa boa. Diz aí, Rosemarie. Eu me chamo Rosemarie Hortes, eu nasci em Toledo, tenho 48 anos. Bom, eu tento levar a vida da maneira mais leve possível. Eu tenho isso com ela de poli, então, minhas mãos sempre foram assim. Então, eu não sei como é ter mãos, então elas não me fazem falta. Eu sou do jeito que eu sou e eu me sinto inteira, perfeita, maravilhosa, assim. Não me faz falta, eu sou do jeito que eu sou, né? E as coisas que eu não consigo fazer, eu peço sem nenhum problema. Olha, as coisas vão acontecendo naturalmente. Aconteceu um dia de eu estar sozinha e o telefone tocar e eu dei um jeito de atender com o pé. A maquiagem é a mesma coisa. Um dia eu quis sair, eu estava sozinha. E aí, passei, comecei a perceber que eu conseguia. Ou então, minha mãe não queria fazer e eu fui fazendo. Vai surgindo, naturalmente. Assim como foi aprender a minha higiene pessoal sozinha. Um dia eu tive vontade de ir ao banheiro e eu não estava só aí. Eu resolvi o que eu conseguia fazer e deu certo. Isso me tornou bastante independente, né? De três horas a quatro horas por dia. É, quase todos os dias da minha vida. É, pra poder, pra poder a gente ir aprendendo, né? Senão, não vai pra frente. E por que esse empenho todo com a pintura? Porque, é, por causa da associação. Eu integro a Associação Internacional de Pintores com a Mouca e com os pés. Eu mando meus trabalhos pra Suíça. E aí eu recebo uma bolsa pra continuar estudando. Então, quanto mais eu melhoro meu trabalho, mais eu vou ir bem, né? Dentro da associação. Então, por que esse empenho? Por causa disso e também porque eu amo fazer isso. Porque criar é muito bom. Você poder representar a luz, a sombra, é uma delícia. É muito bom. Você poder dar vida às formas, né? Você poder, assim, expressar aquilo que você sente, aquilo que você percebe com vida. É isso que é muito bom. A inspiração vem de onde? Ah, eu tenho prazer de viver. Eu acho que vem disso. O que você tem que adaptar pra você conseguir, por exemplo, fazer uma das coisas que você mais gosta que é pintar? Bom, foi os pincéis. E quando eu descobri essa adaptação, ela foi uma mão na roda, uma mão na boca, porque eu colocava o cabo do pincel diretamente na boca. E daí vai apodrecendo. E daí fica uma sensação bem desagradável. E daí a partir desse suporte, facilitou bastante. É uma nova readaptação, porque ela é bem firme. Então até os meus dentes tiveram que se adaptar a boca, né? A se adaptar a esse suporte. Daí mais é pro desenho. Aí eu desenho com o pé, desenho no papel. Agora eu desenho na tela, eu desenho com a boca também. Eu faço só as coisas que eu gosto. Eu tenho prazer em tudo que eu faço. E eu acho que eu não consigo viver de outro jeito. Eu tentei fazer concurso público. Eu até trabalhei já na prefeitura aqui. Mas assim, eu não gostava, porque você tem que cumprir horários. E se eu quero pintar meia-noite, eu vou me pintar meia-noite. Se eu quero pintar às três da tarde, eu vou me pintar se eu quiser. Então, eu tenho o meu compromisso. Eu tenho, mas isso não importa o horário que eu vou fazer. Não me acho, dizendo, de superação. Eu fiz o que eu tinha vontade de fazer. Entendeu? Cada um sabe, a dor é a delícia de ser o que é, né? Então, eu não me sinto exemplo de nada. Nem gosto de ser vista assim, porque eu quero preservar a minha humanidade com o direito de errar e de acertar. O plugue fica por aqui. Se quiser rever o programa, a gente te dá uma mãozinha. É só acessar o nosso site, que o programa já está disponível. Tchau, tchau. Tchau.